Chega, puxaxé! Feliz as bruxinhas aqui! Isso! É com grande alegria que faço isso! A floresta anda cheia de falas, cheia de risos e é preciso acabar com isso. E eu conto com a ajuda de todas vocês para limpar a floresta, limpar a mata, limpar o posto, roubar a criança. A floresta tem que ser nossa novamente! Não, isso não pode acontecer! Não pode, não pode, não pode! Quem inventou o remédio de fazer acontecer caçadores de lenhação? Foi o senhor! E para o primeiro bruxo atravessar de floresta a floresta numa vassoura? Foi o senhor! Muito bem! Que bruxinha essa vida, hein? É a primeira da classe! Muito bem! Você tem que falar, Max, ela está dizendo, foi o senhor! Aí você, muito bem! Sabe? Muito bem! Muito vago! Vai lá, volta aí que eu vou corrigir as falas de Max! Vai! Quem inventou o remédio de fazer adormecer caçadores e lenhação? Foi o senhor! Muito bem! Qual foi o primeiro bruxo? Atravessar de floresta a floresta numa vassoura já! Foi o senhor! Muito bem! Que bruxinha essa vida, hein? Deixa ela terminar de falar, pra te falar, tu tá pegando a fala em cima... ... 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 Obrigado.